Oi filho Oi, olha aqui mamãe, deixa eu falar contigo Eu entrei infiltrado aqui na polícia Quê? Eu sou bandido, mas eu entrei aqui na polícia O chefinho tá preso aqui O chefinho O chefinho tá preso na segurança máxima aqui Pelo amor de Deus Cuidado, não fala que você tá falando comigo Pelo amor de Deus, você tá perto de alguém? Eu falei teu nome aqui perto de um cara que ele falou O que? O que que tu tá falando? Aí, mas eu vou desligar, depois a gente... Não, você é meu filho, qualquer coisa Você ligou pra mim, não sente nada Não, eu vou falar que é minha mãe Liguei pra minha mãe e tal e tal Mas eu vou ajudar eles de alguma forma aqui dentro, tá bom? Meu Deus do céu Tenta não me ligar Depois eu mando mensagem Tá bom, tá bom Deixa os caras ver se tá falando comigo não Tchau 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 Tchau